Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal Já chega dando aquela moral no like aqui embaixo E nesse vídeo vamos falar sobre o Receitas para Secar Será que realmente é bom? Será que funciona? Vamos ver tudo direitinho nesse vídeo Lembrando que o Receitas para Secar é um programa de reeducação alimentar 100% digital O que facilita muito para você acessar ele de qualquer lugar Esse programa já chegou ao número de 60 mil alunos nesses últimos 2 anos Já chegou em bastante gente E uma coisa nele que dá muita ênfase é que ele é baseado nos alimentos que nós já consumimos no dia a dia O que já ajuda a economizar um bom dinheiro Agora vamos ler alguns comentários de pessoas que já fazem o programa E ver o que elas dizem, se vale a pena mesmo ou não A Carla de Minas Gerais disse Eu comecei na segunda-feira e já eliminei 3 quilos, estou gostando muito Já a Gabi disse Esse programa é maravilhoso, estou na segunda semana e já perdi 2 quilos e meio Porém o Chá e a Chia já estão começando a me enjoar Já a Bia disse o seguinte Comecei no dia 5 de junho e já perdi 5 quilos e estou me sentindo ótima A Juliana Estou amando, perdi 2 quilos em 20 dias Para mim já foi uma vitória, pois tenho uma dificuldade muito grande em baixar o peso A Jéssica diz o seguinte Estou gostando muito, ainda não sei quantos quilos eu perdi Porque não me pesei certinho Mas acredito que perdi muito, pois as roupas já começaram a cair E no dia 29 ainda vai fazer um mês A Jéssica do Rio de Janeiro disse Boa noite, estou gostando muito de participar do grupo Outro ponto muito bom desse programa É que ele tem um grupo exclusivo no Facebook e no WhatsApp O que ajuda muito, uma pessoa vai motivando a outra Continuando o comentário aqui da Deise Em um mês perdi 2 quilos Para mim foi muito bom, pois tenho um metabolismo muito lento Estou amando as dietas e as sugestões de pratos que são enviados aqui no grupo Como você pode ver, umas pessoas emagrecem mais, outras emagrecem menos Mas o programa de emagrecimento realmente funciona e é bom E pelo valor, vale muito a pena Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem quiser participar Vale a pena E sem contar que é muito melhor uma reeducação alimentar em grupo Do que ficar gastando dinheiro com pílulas e remédios para emagrecer Lembrando que o programa conta com receitas de sucos diuréticos Chás, sopas e cardápios fit Para você emagrecer de maneira mais saudável E grupo exclusivo no Facebook e no WhatsApp Outra coisa que eu achei muito legal nesse programa É que assim que você adquire o seu Eles te mandam uma plaquinha para você colocar o seu peso atual A data que você está começando E a meta de peso que você quer perder E depois de 30 dias Eles te mandam outra plaquinha para você colocar o peso que você está A meta, se foi atingida ou não E a data, para você fazer aquelas fotos de antes e depois Agora, eu quero saber de você Comenta aqui embaixo se você já comprou receitas para secar Se funcionou ou não Se deu certo ou não E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Daquela moral Lá no Instagram E se inscreva no canal